Olha que bonitinho, deixa eu mostrar aqui, deixa eu virar ele, da parte de baixo, toda branquinha, esse é um pinguim. Olá pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo num lugar um pouco diferente, é aqui em casa também, e mostrar uma novidade. Eu acordei agora, aí vim ver que as surpresas já começaram a aparecer ontem, a gente vai entrar aqui na lavanderia, então não reparem na bagunça. A correria que estava esses últimos dias, não consegui nem gravar pra vocês que a gente tinha botado pra chocar, ovos lá do sítio, de galinha caipira. Ontem começou a nascer, e hoje da manhã já tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos abrir aqui, cuidar pra ele não cair. Ah, já tá caindo, já tá. Um. Esse aqui fica meio cinza, eu acho. Vou tomar a linha. Mais um lá por cima. Um pretinho ali. A Nicole chegou agora, ela não tinha visto, vou passar a câmera pra ela. Deu, deu, eu cheguei aqui, tá cheio de colchão. Tem toalha nessa aqui? Uhum. Ai, galera. Oi, que grandão, né? Aham. Bem que a mãe falou que ela queria aproveitar pra tirar do... Daquele galo grandão lá, um mozinhado ainda. Fiz aqui um potinho. Fica cansadinho, dormindo, assim. Fica cansativo nascer. É, assim. Ó, um bicano lá atrás. Ó a grossura da pata desses pitinhos. Ó isso aqui, ó. Vamos dar uns baita. Aham. Não foge. Cinco, amarelinho. Um pretinho. E um pintadinho lá atrás. Ó, tem um aqui no canto. Aham. Olha a nossa, né? Olha lá atrás da lâmpada. Oi, pessoal. Fica aí. Tudo bom com vocês? Eu liguei dessa vez pra fazer um teste pra chocadeira. De novo, né? Mais um. Nesse já tá indo melhor, já. Eu troquei a... A bacia com água. Colocou uma bacia bem grande aqui. Então eu vou tirar ela um pouquinho pra mostrar. Ela pega quase toda a área da chocadeira. E... Coloquei aqui na lavanderia. Porque ali tem uma parte que é aberta. Se a Nicole quiser mostrar. Uhum. Que eu achei que aí fica mais ventilado. E seria melhor pra chocadeira. Porque antes na sala, como ficava durante o dia fechado. Eu vou deixar mais um tempinho aqui ainda. Eu vou deixar mais um tempinho aqui dentro de trás. E aí... E aí... E aí... Olha que bonitinho. Deixa eu mostrar aqui na... Deixa eu virar ele. E a parte de baixo... Toda branquinha. Esse é um pinguinho. Acho que eu vou levar ele também pra lá. Oi, pessoal. Então tem sete aqui nascidos já. Tem um que nasceu ontem. Tem um, dois, três, quatro ovo bicado que eu tô vendo aqui já. Mare que nasce esse resto. Uhum. Tem um ovo azul. Olha lá. O biquinho dele se mexendo. Olha. Do lado também se tem o indicado. A gente vai fazer a mesma posição. E vamos... Agora é aguardar. Uhum. Olha, pessoal. Agora a gente tá aqui no pinteiro. Onde vamos colocar os peixinhos que nasceram. É. Esse amarelinho aqui nasceu ontem. É adiantado já. Olha, ele já passou a noite aqui no pinteiro. Oi. Sai de volta. E o outro... Ele tá com... Vai fazer uma semana, segunda-feira. Hoje é domingo. É um filhotinho de sedoso. Oi. Que a sedazinha aqui do lado tá chocando. Ela tava chocando ovo de marreco pra teste. Pra ver se estavam engalados. E aí eu coloquei e deixei esse ovo de sedoso nela e... Aí já noceu. Então vamos soltar. Olha só. Olha só. Acho que meio rajadinho nas costas ali. Mas... Tem uma certeza de despesadinho. Só lembrando, né? Não sei se o Ita chegou a falar. Esses são os pintinhos de galinha lá do sítio com um galo grande do sítio. Minha mãe tinha um galo grande que até no último vídeo ele tava meio doentinho, com a cabeça baixa. Aí como a minha mãe não sabia quanto tempo ele ia durar ainda, ela falou... E ele tava galando as galinhas. Ela falou, leva e põe no choco então pra tirar então mais um filhote dele. Que é um galo bem grandão mesmo. Bem grande e pesado. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aqui nos comentários. A gente tá bem feliz. Acho que a minha sogra vai ficar também. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E seguir a gente lá no Instagram, que é arroba Campeiro Coração. Ó, aqui agora o Ita tá pegando. Tá vendo aqui na granizé, né? Que ovos são esses, Ita? Também são lá na chateadeira. Sei que também é ruim de ver, mas agora ele vai tirar os pintinhos aqui pra mostrar. Deixa eu explicar melhor. Ó, pessoal. Como ontem começou a nascer na chateadeira. E da última vez ele estava morrendo bastante dentro da casca. Os pintinhos, né? Aí o que é que eu fiz dessa vez? Eu peguei alguns ovos que estavam bicados. E transferi pra essa choca ali. Que eram essas três choca. Que é essa chaca ganizé, né? Eu transferi esses três ovos pra ver se ela tirando, eles iam nascer melhor. E aí eu botei três ovos bicados ontem à noite. Aí hoje de manhã já tinha dois nascidos. E esse um aqui que tá... Ah, tá abrindo bem. Mas como tá nascendo na chateadeira, eu vou voltar com ele na chateadeira. Que é mais fácil pra eu conseguir pegar. Então só foi um teste mesmo. Mas como na chateadeira tá dando certo, eu vou... Então se lá eu tirei sete, tinha um nascido, três, seis, sete, um já tinha oito. Mais dois, nove então. Uns trinta e seis ovos, já tem nove nascidos. Um pescozinho pelado. É, e um que nasceu aqui na galizé é pescozinho pelado. Ai, me diz. Olha, ele já tá onde? Um fone certinho. Fofos. Fofos. Legenda Adriana Zanotto